Vamos conferir agora como fica o tempo para as próximas horas. Eu sei, eu sei que a previsão de chuva para a nossa região começa para valer mesmo. É a partir de agora, Cátedra? Que negócio é esse? Quer dizer, nós devemos ultrapassar a média histórica de chuva no mês de janeiro? Exatamente. Nós já ultrapassamos o jogo, inclusive, a média de chuva para janeiro é de 215 milímetros, de acordo com os meteorologistas. Só que a gente está aí já com uma média que ultrapassa os 200, uma média não, um registro que ultrapassa os 230 milímetros de chuva. E há uma previsão de hoje até o dia 31 de janeiro de 100 milímetros de chuva acumulados. Muita chuva. A gente já viu que mostramos ontem aqui alguns bairros que viveram situações bastante difíceis, casas que ficaram inundadas, ruas cheias d'água. Fica o receio de que alguma coisa volte a acontecer, alguma coisa ruim, como a gente viu em janeiro do ano passado, já que é o segundo ano consecutivo que o Andrina aí passa essa média histórica de chuva. A gente torce para que sejam pancadas isoladas em locais que não viveram situações complicadas no ano passado, para que a gente não tenha de novo história de pessoas que perderam tudo. Então a gente torce aqui e vai trazendo todos os dias as informações para que você aí que mora às vezes numa região mais baixa, tome cuidado, fique de olho, tente guardar as coisas, levantar as coisas do chão. A gente vai contando aqui para você no Primeira Hora. Com relação à chuva de hoje, olha, a gente já viu que o dia começou com bastante nebulosidade, tanto que o aeroporto de Londrina está operando por instrumentos, ainda não tem voos cancelados ou atrasados, só que essa maior quantidade de nuvem complica um pouco a situação. O sol deve aparecer no fim da manhã e ficar ao longo do dia, deve ficar bastante quente, só que também tem registro de chuva forte com risco de temporal, até raios aí a partir do meio da tarde. Essa situação se estende além aqui da região norte para a região leste do Paraná, Curitiba e o litoral, né? Vamos ver como é que ficam as temperaturas? Olha só. Aqui para a cidade de Londrina, mínima de 19, máxima de 32 graus. Amanhã a mínima sobe para os 20 e vai também até os 32 graus, porque amanhã também pode chover bastante, como eu já falei, até o dia 31 de janeiro, muita chuva. Lá na região noroeste também chove, acaba, né? O efeito daqui também cai ali, que é muito pertinho. Mínima de 20, máxima de 32. Em Cascavel, mínima de 20, máxima de 31 graus. Lá na região leste, Curitiba, olha só. Capital começando com 19 graus e vai até os 28, então um pouco mais fresco. Litoral pode chegar aos 34 graus. No litoral tem bastante chuva também. Assim, eu digo assim, nós estamos trabalhando, né? Então, ainda bem que chove no litoral, que a gente não pode ir para a praia. Porque está chovendo bastante lá, né? Está chovendo muito, Diogo. O pessoal vê o sol, com certeza, tem um mormaço. Dá para pegar uma corzinha, quem vai para isso, só que pega bastante água também. Olha os aeroportos. Como eu falei, Londrina está bastante complicado. Quer ver só? Trazendo a nossa telinha. Olha lá. Londrina operando por instrumentos. A gente ainda, a Infraero, não confirmou se tem a possibilidade de fechar o aeroporto. Por enquanto, não. Maringá, Cascavel e Curitiba, tudo aberto e funcionando. Acerto, Cato, obrigado pelas informações.